Música Os derramamentos de óleo em larga escala em mares e rios causam enormes impactos socioambientais. Mas se esse tipo de dano ambiental provoca grande comoção, é preciso atenção para a poluição que também acontece no dia a dia. O óleo usado na cozinha pode ser tão prejudicial quanto o que destrói em larga escala a natureza. Um litro de óleo descartado na rede de esgotos contamina aproximadamente 20 mil litros de água. Tenho nesse tubo água e aqui nesse outro tubo eu tenho óleo. No momento que eu jogo o óleo na água, ele não se mistura. Com isso ele impede a passagem do oxigênio, que é fundamental para a vida não só dos peixes, como da natureza como um todo. E ainda se tem sol forte, ele pode chegar a mais de 60 graus centígrados. Então a chance de vida nesse mar ou nesse rio é zero. Então os impactos são muito grandes, principalmente se você começar a observar nas redes sociais o que vira e mexe e aparece. Falta de água em Brasília, falta de água em Vitória, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ou seja, a água cada vez mais, não havendo a chuva, começa a ser um problema para as cidades. E aí, como é que vai ser feito se você começa a poluir o pouco de água que tem? Então é o recurso natural mais importante do planeta e ao mesmo tempo para a nossa vida. Porque 70% do nosso corpo é água. Por isso que muita gente fala, olha, nunca deixem de beber água. O descarte incorreto do óleo de cozinha e de gorduras prejudica o tratamento dos resíduos feitos em estações como essa. Aproximadamente 80% dos casos de vazamento nas saídas de esgoto das ruas acontecem em função do descarte incorreto. Nas redes coletoras, principalmente, essa gordura vai se petrificando e vai se misturando a outros resíduos e vai diminuindo a seção de escoamento nas redes coletoras. Isso faz com que as nossas redes entrem, acontece tipo um infarto. Então vai ter refluxo nas casas, o esgoto não vai conseguir mais ir ou então vai vazar esgoto na rua. Então vai expor as pessoas a risco sanitário. A gente vai ter que ter mais custo para ir lá e desobstruir essa rede. Muitos estabelecimentos comerciais e residências ainda jogam o óleo utilizado na cozinha diretamente na rede de esgoto ou colocam no recipiente e jogam no lixo comum. O resultado são prejuízos para o solo, a água, o ar e a vida de animais e humanos. Ao ser despejado na pia ou no vaso sanitário, o óleo usado passa pelos canos da rede de esgoto e fica retido em forma de gordura. Isso acaba atraindo pragas que causam doenças. Mas os malefícios causados pelo óleo de cozinha na natureza não param por aí. O óleo libera metano na atmosfera quando está em decomposição. Este é um dos principais gases causadores do efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Então, além de prejudicar o meio ambiente quando entra em contato com a água e com o solo, afeta também o ar. Por esse motivo, o cuidado com o descarte correto e com a preservação ambiental são uma questão de sobrevivência. Nossa e do planeta. Quando despejado no ralo, além de obstruir os canos, já que se mistura com elementos químicos de detergentes e cria uma capa gelatinosa que prende resíduos e bactérias, o óleo também causa danos à rede de esgoto e contamina a água com a qual entra em contato. A orientação é que as pessoas, ao construirem suas residências, elas chamem um engenheiro, um técnico, para ter orientação de que tubulações devem ir na caixa de gordura, que, por exemplo, a pia da cozinha, a pia da churrasqueira, eventualmente, ou a máquina de lavar a louça, tem que passar por uma caixa de gordura. Então, é muito importante que elas construam adequadamente as instalações internas sanitárias e que, depois disso, elas operem. Ou seja, a cada seis meses, elas limpem essa caixa, retirem a gordura e descartem para o lixo comum. O óleo de cozinha, que é o que sobra de uma fritura, depois que já aproveitou e, em vez de descartar e jogar na pia, é muito melhor, para não sobrecarregar a caixa de gordura nem o sistema, ela separar esse óleo, colocar em garrafas PET e entregar nos pontos que tem na cidade que fazem recolhimento desse tipo de resíduo. Em Florianópolis, uma iniciativa ligada à responsabilidade socioambiental criou possibilidades inéditas para escolas, condomínios e empresas. O programa Reóleo, da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a CIF, já encaminhou mais de 3 milhões de litros de óleo de cozinha para reciclagem e entrou no livro dos recordes. Na segunda reportagem da série, você vai conhecer esse projeto. Legenda Adriana Zanotto